Olá pessoal, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Bom, hoje o vídeo está fantástico, hoje eu vou ensinar vocês a fazer um manjar abençoado. Gente, por que abençoado? Olha, além dele ser probiótico, ele é rápido, fácil e econômico, tá? Esse não vai nem ao fogo e nem no liquidificador, então nem faz sujeira. Vale a pena assistir até o final, tá? Bora pro vídeo. Gente, pra essa maravilha de manjar probiótico, é um manjar abençoado, porque esse daqui não vai nem ao fogo, gente. Então, vamos precisar de 200ml de leite de coco, uma garrafinha, ou se quiser fazer o leite de coco caseiro, também ótimo. 200ml de leite integral, eu tenho aqui um saquinho de coco ralado, tá? Pode ser adoçado ou não. Uma caixinha de leite condensado, ou no caso, 400g de leite condensado fake, né? E uma gelatina sem sabor, gente, em color, sem sabor, de 24g, tá? Aqui eu hidratei ela, deixei ela hidratada em meia xícara de água. Vou deixar hidratando por uns 8 minutos, o tempo que eu tô mostrando pra vocês. E em seguida, deixar no micro-ondas por 10 segundos, mexe por mais 10 segundos até que fique toda líquida. Ou se você não tiver micro-ondas, você vai derretendo ela em banho-maria, sempre mexendo, sem deixar ferver. Tá certo? E o nosso carro-chefe, como eu falei pra vocês, este é um manjar probiótico, é um manjar abençoado, ele é diferente. Então, a maioria das receitas vai em creme de leite, né? Como eu falei pra vocês, eu não uso mais creme de leite nas minhas receitas, eu só uso creme fraiche, né? É um probiótico, além de ser delicioso, muito benéfico pra saúde, tá? Então, quem não sabe ainda o que é creme fraiche, gente, é um probiótico que se alimenta da gordura do creme de leite e forma um delicioso creme. Na verdade, é um iogurte infinito, tá? Aumenta a imunidade, regula toda a flora intestinal, além de ser maravilhoso, tá? O sabor dele. Então, é bem bacana você fazer o uso dele e incluir na alimentação diária, tá? Da família, tá certo? Se você tem interesse, tá adquirindo, não sabe como que faz, eu falo no final do vídeo como que faz pra tá adquirindo esta maravilha, gente. Olha isso. Delícia, né? Merece até um print esse daqui. Bom, enfim, gente. Aqui eu tenho 200 gramas de creme fraiche, tá? Então, eu vou colocar ele todo, lembrando que você sempre tem que tirar uma porção pra fazer mais. Porque, como o nome diz, é um iogurte infinito. E aí, você faz infinitamente mais a partir de uma porção dessa. Além de nutritiva, de ser probiótico, de ser saboroso, é econômico também, tá? Vale super a pena, gente. Então, se por acaso você não tem o creme fraiche, o que eu acho que você tem que ter, mas você não tem que fazer esse manjar, você substitui por creme de leite. Uma caixinha, então, que são 200 gramas. Gente, como eu falei pra vocês, isso daqui não vai ao fogo e também não vai no liquidificador. Então, eu vou mexer tudo e já volto pra mostrar pra vocês. Pode mexer todos os ingredientes. Eu vou só aquecer a minha gelatina em color. Gente, a gente já volta. Gente, então, mexa muito bem com o foê, né? Ou com o garfo, enfim, gente. E aí, por último, você vem com a sua gelatina assim, ó, já hidratada. E aí, você mexe por mais um pouco, tá? Gente, olha só, já tá... Ó a consistência, ó, já tá bem grossinho, tá? Já está no ponto. E agora, nós vamos transferir pra forma. Minha forma tá untada com óleo já, gente. Não esquece de untar toda a forma com óleo. E a nossa maravilha já está pronta. Pronta pra ir pra geladeira, gente. Agora, geladeira por cerca de... De umas quatro horas, de duas a quatro horas. Depende muito de geladeira pra geladeira, eu sempre falo isso. E, antes de desenformar, eu volto pra gente fazer a calda, tá, gente? Então, até já. E essa delícia vai agora pra geladeira, gente. Ansiosa já, tá? Até já. Bom, pessoal, então, ó, duas horas no meu freezer. E eu já quero comer, tá? Então, eu já vou tirar. A calda, gente. A calda pode ser de assim pra mais escura, tá? Eu gosto nesse ponto. Pra fazer, pra chegar nesse ponto, eu usei uma xícara de água e meia de açúcar, gente. Mexer bem e parar de mexer. Bom, você mexe bem até começar a levantar fervura. Começou a levantar fervura, você para de mexer. Tá? Esse é o segredo pra não açucarar. Tá certo? Então, aí ficou assim, gente. Simples assim. E o que não pode faltar é essa delícia de ameixa, né, gente? Então, agora só nos resta... Só nos resta de desenformar, né? Eu vou desenformar e já volto pra mostrar pra vocês, tá? Olha só que maravilha. Eu só achei que ela ficou um pouquinho mole. Dava pra ter deixado um pouquinho mais, mas... Quem disse que é verme deixa, né? Gente, então esse é o nosso manjar. Muito saboroso. Muito fácil. Probiótico, né? E assim, é muito usado nas ceias de Natal, de Ano Novo. Mas eu vou te falar que... Dá pra fazer todo final de semana. De tão prático que é. Gente, então... Vocês não têm ideia de como tá saboroso. Deixem um pouquinho mais, tá? Pra não ficar tão mole assim. Mas eu já dei uma provadinha. Vocês não têm ideia de tão saboroso que está, gente. Olha só essa textura, gente. E o sabor tá fantástico. Tá pegando sombra aqui. Olha, agora sim. Deu pra ver direitinho, né, gente? Pode fazer que vocês vão adorar. Super indico, super recomendo. Como vocês viram, bem prático, né? E nutritivo, por ter o probiótico. O tal probiótico não foi aquecido. Tem todas as propriedades do probiótico, né? Então pode fazer que... Que além de saúde, é delícia, tá? Hum, agora eu vou terminar de comer o meu aqui. Pode fazer. Pessoal, vocês viram que bacana. Que fácil de fazer, tá? Além de ser probiótico, né? Importantíssimo, né? Pra saúde. Quer comer aquela sobremesa. A gente come uma sobremesa até mais tranquilo, né? Sabendo que tá adquirindo, comendo também. Probiótico, gente. Então é isso, tá? Sempre que eu posso, eu faço essas sobremesas com probióticos. É... Gostaria que vocês fizessem também, pra sua família. É muito importante tá incluindo o probiótico na nossa alimentação diária. Tá certo? E se você não tem o creme frágil, quer saber como que faz pra conseguir, eu vou deixar o meu WhatsApp aqui abaixo. Entra em contato. Eu mando para todo o Brasil. Quem for de São Paulo, eu marco um dia em um local pertinho aqui da minha casa. Aí é só troca por leite, tá? Troca colaborativa. Se for qualquer outro da região, como eu falei, eu mando para todo o Brasil. Aí eu cobro frete e mais gastos, mas é simbólico. Então vale super a pena. Entra em contato pelo WhatsApp, que eu vou deixar aqui abaixo. Se eu demorar um pouquinho pra responder, não se preocupe, porque eu respondo. Só não liga. Porque se ligar, eu não tenho como atender todo mundo. Combinado? Pessoal, e também lembrando vocês que está aqui no meu canal, assistiu esse vídeo, gostou, e não é inscrito ainda no meu canal, já, por favor, se inscreve, dá essa força aí pra mim. Se você gostou também, deixa aquele joinha bem caprichado. E se puder, manda esse vídeo para os seus... Compartilha, né? Com seus amigos e familiares. Assim vocês vão estar me ajudando o meu canal a crescer, o meu vídeo a ser divulgado, e os seus amigos e familiares a ter uma vida mais saudável com probióticos. Tá certo? Bom, por hoje é só. E que o Senhor Jesus Cristo venha abençoar grandemente a cada lar e que ele alcance a cada família com a tua paz, que é aquela verdadeira paz que só vem do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe grandemente e até o próximo. Tchau!